É fundamental pensar e trabalhar a ideia de que o branco, o elemento branco, ele é a presença de todas as cores. Então a gente tem ali branco como presença de todas as cores e em contraste a gente tem o preto, que é a ausência de cor. Então, cientificamente falando, preto não é cor, na verdade é a ausência dela. Por isso, nós conseguimos observar, por exemplo, um contraste muito forte, no qual o preto só tem um valor maior do lado do branco e o branco também só tem um valor maior do lado do preto. Por isso, a gente consegue aqui ter a ideia de movimento causada por esse contraste e é claro pela deformação da linha. Era exatamente isso que a Op Art, depois da Segunda Guerra Mundial, começa a buscar. Ela surge ali na Inglaterra e se espalha pelos Estados Unidos com uma ideia de trabalhar a arte, a estética artística, de maneira diferente. Olha, a Op Art, ela é também, podemos dizer, que é um produto da arte abstrata. E, de repente, com o desenvolver da arte abstrata, a gente tem também o desenvolver da Op Art. E, até hoje, muitos artistas trabalham com a Op Art a fim de buscar essa estética que vai mostrar também uma ideia de ilusão de ótica, de trabalhar com o uso da cor, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o termo Op Art vem exatamente disso. O Op, ali de optical, aquela ideia de ótica, de ilusão de ótica. O Op, ali de optical, aquela ideia de ótica, de ilusão de ótica.